Pois é, aqui na Delegacia de Polícia, logo pela manhã desta quarta-feira, nos deparamos com uma senhora pedindo socorro à Polícia Civil, porque ela, na noite anterior, na noite da terça-feira, por volta das nove e nove e pouco, ela foi violentamente agredida pelo marido com quem vive há dois anos. Ela mora no Conjunto Arco-Íris, não vamos identificar, ela tem 32 anos de idade, o cidadão, o agressor, tem 38 anos de idade e teria chegado em casa drogado. Como é que foi essa situação toda, senhora? O que a senhora passou aí nessa noite? Momento de terror. É, porque eu não sabia, porque eu saí correndo duas vezes, né, que ele falou que ia me matar e aí segurou eu no portão, aí eu não tinha mais força, aí ele me deu um cabo de vassoura nas costas, aí que ele falou que ia pegar a faca, aí eu pulei o muro, porque daí ele... Aí eu fui na casa da minha sogra lá e eles mandaram eu sumir de lá e se virar com ele de porta. Bom, a senhora, então, aí ficou escondida dele durante o resto da noite? Não, eu fiquei em casa, morrendo de medo, eu não dormi ele com uma faca desse tamanho do meu lado. E ele dormindo do seu lado, então, com a faca? É. Mas ele dormiu, então, o importante é que ele desmaiou? Ele dormiu, já que na hora que ele acordou, aí que ele começou de novo brigar e chutou eu, aí eu falei que eu ia pegar e eu ia abrir o portão e ia embora pra minha mãe. Tá, a primeira vez, então, foi por volta das nove horas da noite? Ele nunca me embateu em mim. Não, não, a primeira vez nessa noite foi por volta das nove horas? Isso. Aí ele dormiu um pouco e depois ele acordou e continuou? Isso. Então, isso seguiu durante o quê? Madrugada? Sim. A senhora, tipo, a senhora sofreu essas agressões aí, é a primeira vez, não é a primeira vez? É a primeira vez. A primeira vez? O que você acha que levou ele a fazer isso? É por causa da droga. É? É. Chegou drogado? Sim. Ele usa droga há muito tempo? Sim. Não, ele só pega dinheiro, só que ele pega o dinheiro dele, aí ele já vai procurar a droga dele. Ele não é todo dia, não é, não, não. Trabalha? Sim. Com o quê? Ele trabalha o negócio de fazer gás. Fazer gás? Isso, de machucado. Ah, é confecção de gás. Isso. Então, quer dizer, no final do mês ele pega o dinheirinho, ao invés de colocar em casa, sai pra droga? Ele compra as coisas dentro de casa, só que ele, até onde ele comprou um negócio pra mim, onde que meu aniversário vai ser domingo, só que daí eu não vou ficar mais com ele mais, que eu tô indo embora pra casa da minha mãe. Não quer mais? Não. A senhora sofreu algumas lesões, essas lesões foram aqui na testa, nas costas, no rosto, onde foram? É, ele me bateu aqui, 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 aqui. Lesão na boca, nas costas, ombro e testa. Bom, a senhora agora quer separação. Eu não quero mais ele mais, não. Não quer mais? Não. Aí, a situação dessa senhora, de 32 anos de idade, convive com esse cidadão aí há dois anos, disse ela que ele é usuário de entorpecentes e por conta disso, esta noite, acabou vindo a agredi-la, não quer mais viver com esse cidadão de 38 anos de idade, que está sendo, então, denunciado à polícia civil aqui da capital da Amizade. A princípio, geralmente, o que acontece é uma medida protetiva, vem a ser solicitada pela vítima e pleiteada, então, pela justiça, aliás, a justiça pela polícia civil, neste caso, pela delegacia da mulher aqui de Humoarama. Com imagens de Diego Domingos, Alex Miranda, para o programa do Tatu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri